Eu e o Bruno Salomão continuamos na missão, falando de NBA e mexendo no fogão. E hoje, rapaziada, por falar em NBA, vamos falar de um time lá da São Francisco Bay. Tô falando do meu Golden State, então respeite. E o convidado também é Heavyweight. Olha o Bruno, tá dançando, que legal. Esse convidado aí já foi MVP de final. Quer saber quem é? Qual é o nome? Então, ó, recebemos Guilherme Giovanone. Tá bom, né? Eu não tenho mais nem o que falar. Bem-vindos ao segundo episódio do Food Stadium, Demônios. Aí, craque, que honra ter você aqui. Prazer. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, ainda mais juntou basquete e comida. Quer coisa melhor? Pelo amor de Deus. E meu filho, mas tem que ter. Se não, se tem esporte, tem que ter comida. Tem que ter gente comendo e bebendo, não é verdade? Exato. Inclusive, você cozinha? Eu me viro. Me viro, né? Se vir eu ia fazer miojo? Não, pelo amor de Deus. Não como miojo há muito tempo. Eu já comi muito miojo na vida. Mas você sabe que eu tenho... Eu saí de casa muito novo. Eu saí de casa com 14 anos de idade. Pra correr atrás de bola. E aí, sim, né? E era curto. Era o que a gente sabia fazer. Era o que dava pra fazer. Então, muito miojo. Muita salsicha. E hoje a gente evita. Muita esfirra, daquelas abertas. Pra gente não falar mais. Daquela empresa, gente, né? Era bem baratinho. Quando eu ia comprar, era tudo molecada, mais ou menos, da minha altura. A gente comprava 80 pra comer em 3. Então pode caprichar hoje. Eu acho que foi isso que fez ele crescer. Já estou sabendo. Anotaram a receita. Chega aí pra aquele patrocínio pra nós. E você, meu bem, conta pra nós. Conte sobre a sua vida no basquetebol. É longa, é longa. Mas eu vou tentar dar uma resumida, né? Porque, como eu falei, eu sou de Piracicaba, no interior de São Paulo. Pir. Pir, crococó. Já morei lá. Já morei em Piracicaba? Já morei em Piracicaba? Nossa senhora. Ô, ô! Já gostei, já gostei. E eu saí de Piracicaba com 14 pra 15 anos. Eu vim pra morar em São Paulo. Pra jogar pelo Pinheiros. Categorias de base. E depois ter uma chance no adulto. E foi tudo muito rápido. Com 16 anos eu já estava jogando no adulto. Depois, com 18 pra 19 anos, já começou a aparecer oportunidade pra eu sair do país também. Tanto que eu fui morar na Espanha. Aí eu morei na Espanha. Morei na Itália. Eu morei na Ucrânia um período. Seis meses. Foi um período curto, mas foi bem legal. Que eu gostei muito. Morei em Kiev, né? Uma baita cidade. Infelizmente hoje estão destruindo tudo lá, né? Mas eu passei grandes, bons seis meses ali na Ucrânia também. E ali pra 2009 eu volto pra jogar aqui no Brasil pela equipe de Brasília. Que foi quando até o Fábio falou aqui que eu fui MVP de final. A gente ganhou NBB. Enfim, uma carreira de... Só de profissional foram 22 anos jogando profissional. E seleção começou quando? E aí seleção, né? Então seleção, de seleção principal foram 16 anos. Eu comecei em 2001 e fui até as Olimpíadas do Rio em 2016. Somando as categorias de base, começou lá em 95 e deu mais de 20 anos de seleção. Então tem uma história... História é o que não falta, né? Pra contar. Grandes companheiros, grandes amigos que eu tive tanto em seleção, como em equipes, né? E falar de basquete pra mim é sempre um prazer enorme, né? Poder contar um pouquinho dessa minha história. Poder contar um pouco dessas experiências que eu vivi. E hoje que nós vamos falar de culinária, eu morei em dois países que eu particularmente sou até suspeito de falar que é a Espanha e a Itália, né? Pra comer é maravilhosamente bem. Nossa, demais. A atenção que o povo italiano e o povo espanhol tem com a comida, né? Tem uma coisa, uma história interessante, né? A gente tem o hábito de ir no supermercado aqui e a gente vai com um carrinho grande, né? Pra comprar as coisas e aí coloca um pouco de tudo. É um mantimento mesmo. Exato. Semanal mensal ou quinzenal. Eu ia no supermercado na Itália e você via todo mundo com uma cestinha, né? Tanto que o caixa, ele tem pouco espaço. Porque eles tem o hábito de ir ou todo dia ou dia sim, dia não. Porque pra eles é importante comprar o quê? A comida fresca. A comida que chegou no dia, pra eles fazerem no dia. Então eles tem muito esse cuidado e pra eles é sagrado. Tanto que eles tem a siesta. Ou a... Na Itália nem lembro como é que fala, mas na Espanha é siesta. Você almoça, aquele tempo pra você dar uma descansada e pra você voltar a trabalhar mais tarde. A gente tira uma ananinha. Uma ananinha. Eu conheço espanhóis que colocavam até o pijama pra dar uma ananinha lá. Gente. Isso é tão fora da nossa realidade. Total. Mas isso é um respeito realmente à cultura. Os europeus, assim como os americanos de certa forma e nós brasileiros. Nós temos culturas diferentes, mas nós temos respeitos diferentes porque nós tivemos bases diferentes. Sim. Se a gente for falar dos Estados Unidos, existe também um respeito muito grande à comida local, à comunidade. E eu acho isso muito bonito nos Estados Unidos. Tanto que o que a gente vai fazer hoje é uma coisa muito importante pras bases locais da Califórnia e de São Francisco. Você conhece São Francisco? Conheço. Eu tive... Na verdade eu fui conhecer São Francisco no ano passado, quando eu fui cobrir as finais da NBA. As finais, é. Então era o time do Golden State Warriors, que é de São Francisco, contra Boston. E aí eu tive a oportunidade... Boston eu já conheci, eu já tinha visitado uma vez... Massachusetts. Massachusetts, exatamente. Boston, Massachusetts. E pertinho do Canadá, né? E até foi um erro que eu cometi, que eu... Putz, a gente foi em junho, né? As finais acontecem em junho. Aí o pessoal da TV falou, não, leva esse casacão aqui, um casacão forte. Eu falei, não, gente, junho? Junho, verão, pô. Aham, aham. Que erro, que erro. Cheguei lá em São Francisco com o vento, né? Não parava de ventar, é inferno. E Boston também, visto que era lá pra cima, né? Lá pra cima é muito frio. Assim, não tava frio, mas assim... Na sombra, né? O sol vai descendo, você vai... Cadê minha blusa, né? E aí eu passei um friozinho lá, mas... Dei o meu jeito também. Qual o estádio que era mais barulhento? O do Celtics? O do Celtics. É o do Celtics. O do Celtics. A torcida dos Boston, né? Bem lá dos anos 60, todas aquelas conquistas, né? De 11 títulos em 13 anos, alguma coisa nesse sentido, não vou saber exatamente. Eles criaram uma tradição muito forte com o basquete, né? Tanto que o Boston, até 3 anos atrás, era o time que mais títulos tinha, com 17. Aí o Lakers empatou. Então, eles têm uma paixão muito grande e a torcida é muito apaixonada, entende do esporte. O Chase Center, que é o novo ginásio do Golden State Warriors, ele ficou um pouco mais centralizado. Antes, quando eles jogavam em Oakland, você tinha mais um... A galera parece que era mais apaixonada, mais comprada com o time. Aí mudou, é lógico que o ginásio foi completamente lotado, mas você vê que é um pessoal um pouco mais contido na torcida, né? Não é mais aquele... A galera que gosta, óbvio, acompanha, mas em Boston é um barulho... Bicho pega. Não, tanto é, se eu não me engano, o Boston fazia sei lá quantos jogos que ele não perdia duas seguidas. E o Golden State, o time, conseguiu ganhar duas seguidas lá no... Você quer que eu te fale? Desde quando? Desde o dia 8 de janeiro de 2022, até chegarem às finais, eles não tinham perdido dois jogos seguidos. Davam praticamente uns seis meses. E o Golden State precisava disso para ser campeão. E aquele jogo 4 que o Curry fez aquilo ali, você assistiu, foi aquele dia ali, foi especial, falei. Foi muito especial e, assim, é lógico que eu lembro também da... Lembro também não, lembro muito dessa performance do Curry, foi espetacular, mas foi no jogo 4 que a gente teve um problema na nossa transmissão. O Romulo Mendonça, que é o nosso narrador, o que aconteceu? No dia anterior, teve um comentarista da ESPN Argentina que testou positivo para Covid. Aí chegou o produtor americano para ele falar, ó, testa todo mundo, por favor? Beleza, só que a gente foi testar, tipo, antes da gente entrar no ginásio. Tinha uma farmácia na frente do ginásio, a gente já de terninho, gravata, pronto para entrar. Ah, vamos testar, tal. Aí aconteceu, tal. Aí o Romulo fala, então, dois tracinhos é negativo, né? E a gente olhou para ele, assim, veja bem. E aí, aí a gente conseguiu ajustar, né? E a gente foi, ele fez a transmissão do hotel. Nossa, que coisa! Então ele narrou do hotel, eu comentei do ginásio e o Mendel Bidlovski, que é o nosso repórter, estava também no ginásio. Então foi um pouco tenso também, porque tinha... Tinha medo de cair a conexão dele, enfim, estava tudo meio improvisado. Então ficou marcado por essas duas situações. O Kirk fez uma partidaça, talvez, a melhor partida dele em finais. Não é? E a gente que passou por essa situação aí, tipo, pô, tudo bom, tá ruim para todo mundo. Todo mundo se dá um pouquinho a mais aí. Todo mundo se segurar aqui no mesmo momento. É isso daí. Exatamente, né? E, gente, agora, que a gente está com veste, está muito boa, mas eu acho melhor a gente começar a cozinhar. Você está com fome? Eu estou. Você está sempre com fome. Fome é uma constante. Fome é um homem desse tamanho, se não tivesse fome também. Aquele dali é um morto de fome, já comeu 10 vezes hoje. Isso já dá prejuízo para a produção. Pois é. Não, pelo amor de Deus. E hoje nós vamos fazer, que é uma comida realmente de estádio, é uma comida do Golden State, que é o Butter Milk Fried Chicken Sandwich. Ou seja, é um sanduíche de frango frito feito no Butter Milk. O Butter Milk, na tradução, para o português, seria leitelho. Leitelho, ele é um produto que vem da produção da manteiga. A manteiga, ela é feita como? O leite é retirado da vaca, existe a separação, você tem o leite desnatado e você é retirado a nata. Essa nata, ela é uma mistura de gordura, soro e todas as partes sólidas, minerais e açúcares do leite. Essa gordura, essa nata, ela é refrigerada e ela é batida. Quando ela bate, essa gordura, ela começa a emulsificar. No processo dela de emulsificação, quando você bate ela demais, ela começa a separar a gordura do líquido. Então, você tem a manteiga, que é o produto sólido, e você tem o soro, que é toda essa base líquida dela, que é o Butter Milk. E normalmente, nos Estados Unidos, a manteiga, ela passa por um processo de lactofermentação, para adquirir mais sabores. Ou seja, ela é exposta a bactérias que consomem esse leite, os açúcares, a lactose, galactose, e todas essas estruturas, e cria sabores mais ácidos e complexos. Por isso que se chama Butter Milk. É o leite da manteiga. E ele tem um nível de acidez, porque essas bactérias, elas produzem ácido lático. Então, ela, por ela ter acidez, ela tem um poder leve, mas ainda de acidez, de amaciar e hidratar a carne, quando ela é colocada, essa carne para marinar. Porque a acidez, ela quebra a fibra da carne. E o que que acontece? A Califórnia, ela tem, ela fazia parte da base mexicana, antes dos Estados Unidos comprar toda aquela costa ali. Os Estados Unidos, a gente sabe que os mexicanos, eles têm uma cultura do consumo de frango muito grande. Então, a gente vai pegando todas essas estruturas, e colocando ali dentro daquele sanduíche. A maioria das pessoas acha que o sanduíche de frango frito, ele é um produto sulista. Logicamente, a base dele vem da base negra, do sul dos Estados Unidos, mas ele se espalhou. Tanto que nós vamos ver uma base do frango frito muito grande também em Chicago, e uma base muito grande também na costa oeste. Mas, pelas influências ali mexicanas. E é legal a gente falar um pouquinho sobre San Francisco e sobre a Califórnia, que é um dos estados mais conhecidos dos Estados Unidos. Tanto pelas suas belezas naturais, como pela sua produção. Seja do agronegócio, que é um dos estados de produção de agro, principalmente orgânicos, mais maravilhosos do mundo. A tecnologia lá é exatamente o outro produto, que é a tecnologia. Biotecnologia e tecnologia. Ali que nós sabemos que San Francisco é a teia tecnológica hoje do mundo. toda aquela região. Então, San Francisco, ele sempre foi, ela sempre foi uma cidade que foi muito à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. Tanto que, para os nossos seguidores LGBTQIA+, a gente sabe que foi em San Francisco onde começou os primeiros gritos pela liberdade dos direitos do povo LGBTQIA+. Nós vamos ter Harvey Milt, nós vamos ter na década de 50, onde ninguém se falava disso, os primeiros políticos abertamente gays, lésbicas. Então, é um estado que ele é muito importante na história americana desde a sua criação. Então, é muito legal a gente trazer um sanduíche como esse, porque, além dele ser muito local, ele foi absorvido também pelas grandes empresas de alimentação. Tanto que, hoje, a gente vê todas essas empresas aí de lanche têm o seu lanche de frango frito no Baramilk. Ah, inclusive aqui no Brasil. Então, é uma coisa cultural que veio, inclusive, para a gente, nós chegamos a absorver. De tão forte que é. A Bênis, você falou que gosta de história. O que não gosta de história, esse aí é a enciclopédia. Ele contou a história da Mandeira para a gente, ele contou a história de São Francisco, ele falou assim, é bom, eu falei demais. E outra coisa, o estado da Califórnia tem três times da NBA. Cara, a Califórnia tem quatro, tem Sacramento. Sacramento, que é a capital da Califórnia. Caramba, talvez o estado que mais tem time da NBA. Cara, é um estado gigantesco da Costa Oeste. É um estado imenso. Tirando ali, tem o estado de Nova York, tem o Oregon. Não, Washington. Tem o estado de Washington e Oregon. O que mais que tem ali? É isso, bem. Ui, a Califórnia. É um sacramento que talvez vai pegar o Golden State. Será? No playoff. Será? Sei. Eu não sei, eu só sei que antes de nós começarmos a fazer o nosso buttermilk fried chicken sandwich, nós precisamos dar uma saborizada deliciosa aqui, na nossa hora H. E na hora H, nós vamos fazer uma delícia deliciosa, com a verdadeira maionese Hellman's. Hoje, nós vamos fazer uma brincadeira maravilhosa, deliciosa aqui, que vai ser um burrito de nuggets com a nossa maionese Hellman's. A do Golden State. A do Golden State. É a verdadeira. Olha aí. É essa aqui. Chique. Você viu isso aqui, né? Não é? E por que nós estamos fazendo isso daqui? Nós temos que lembrar que os jogos que acontecem nos Estados Unidos, na costa oeste, eles estão num fuso completamente diferente do nosso, e aqui eles passam de noite. Então, aqui, no momento em que a gente vai assistir o jogo, a gente quer aqueles snacks deliciosos. Então, aqui nós temos a nossa tortilha, o nosso tomatinho, e aqui nós temos os nossos nuggets. Vamos colocar aqui. E aí, meu bem? Cadê minha mão? Aqui. Ela é a braba. Ela chega aqui, mas ela tem que pegar a mista, né? Ela tem que pegar a mista. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Colocar. Colocar um pouco de salsinha aqui. E aqui, B. Olha isso aqui, ó. E olha isso daqui, meu bem. Isso aqui é um snack de respeito ou não? É Hellman's, o sabor irresistível do NBA. E esse daqui vai para o nosso convidado, logicamente. Enquanto você saboreia, vamos aprender a fazer o nosso Barrel Milk Fried Chicken Settles. Enquanto eu vou começando a temperar as coisas, depois eu vou explicar para o povo. Meu amor, se dê leite com esse homem gigantesco aí. Tudo que você quer perguntar. Arrocha. Bom, vamos lá, então. É muita coisa, né, Gui? Você tem muita história. Mas a gente bateu aqui num ponto que você estava nas finais, que o Curry finalmente ganhou o MVP e você já foi MVP de final. Então, conta como que faz para ganhar o MVP de final? Qual é o segredo? Olha, eu acho que o segredo é o treinamento. É a preparação que a gente tem, né? E claro, a dedicação por toda uma temporada. Eu acho que para quem quer que chegue a ser um MVP, independente do campeonato, seja NBA, seja NBB, Euroliga, enfim. Você tem toda... Você constrói uma história dentro desse campeonato. E isso vai desde a sua preparação, do seu descanso, eventualmente uma lesão ou não. Mas assim, a preparação é a chave fundamental aqui. E o seu mental? O seu mental está muito bem. Você está focado naquilo que você tem que fazer dentro de quadro. É óbvio que você foca numa coisa e o seu adversário está preparado para algumas coisas que talvez você já tenha preparado. E aí você tem que mudar o seu plano de voo, plano de jogo, no caso, para que você possa ter uma performance boa. Eu acho que o trabalho é fundamental para você chegar lá preparado. E você que viu todos esses caras em quadra, seja em transmissão ou se não, jogando junto, né? Você jogou aí já contra Kevin Durant, Kobe, quem mais? Lebron. Qual que foi o que mais te impressionou, assim, jogando junto ou assistindo ali? Eu acho que o Lebron James, né? Claro que o Kobe, né? Eu pude até trocar algumas palavras com ele durante o jogo. Ele trocou uma ideia ali até em italiano, foi bem legal esse dia. Mas tem uma história que eu fui fazer uma Summer League, o Cleveland Cavaliers, em 2004. E eu cheguei alguns dias antes da equipe começar a treinar. Então daí o pessoal lá que me levou, falou, não, vamos lá para você bater uma bola e tal. Vou levar você numa escola aqui. Tá bom. Vai ter um pessoal lá jogando e tal. Aí cheguei lá para jogar, divide os times e tal. Você marca esse, você aquele. Você aí, ó, brasileiro, você marca aquele ali. Para olhar era o Lebron James. Era o homem. Era o homem. Mas ele estava no início da carreira, né? É o que marca o homem. Exatamente. Ele estava no início da carreira, ele não arremessava tanto de longe. Então eu falei, então eu dou uns dois metros para ele. Ele falou, quer fazer sexta, arremessa daí que está bom, né? E aí, mas foi assim, óbvio que você tenta diminuir o volume. E ele também estava numa outra pegada ali. Era um racha que a gente estava fazendo para se manter eles, para se manter em forma. Eu para também entrar um pouco mais de ritmo. E o cara não jogou no 100% que ele pode jogar. Mesmo que não era só eu que não estaria no nível dele, ninguém. Então realmente de um nível superior. Mas ele já fisicamente já era superior a todo mundo que estava ali. E ele tinha o que? 20 anos? Eu acho que ele tinha 20 anos. Foi em 2004, né? Eu acho que ele não tinha nem completado os 20 anos. Ele foi draftado em 2003. Eu acho que foi depois, exatamente. Depois do primeiro ano dele. Gente, me desculpa. Eu não sei nada como ninguém. O que é draftado? Draftado é quando acaba a temporada, cada time tem duas escolhas de draft para fazer. Ou seja, escolha de jogadores que geralmente a maioria deles vem do college americano, da universidade. Mas hoje já está muito mais internacionalizado. Então eles podem escolher jogadores do college, jogadores internacionais. Jogadores que jogam na D-League, inclusive, que é a liga de desenvolvimento da NBA. E aí tem os times que ficam nas piores colocações da temporada tem, de preferência, as melhores colocações. Depois, obviamente, tem ali uma negociação dessas posições. Enfim, aí pode misturar um pouco isso. Mas a ideia geral é essa. Os que ficaram piores escolhem primeiro os melhores prospectos. E naquele ano o LeBron James era grande sensação. Tinha um grande hype para cima do LeBron James. Falavam já que ele... E ele veio da escola, né? Nem passou pela universidade. Exatamente. Ele veio... Naquela época ainda podia vir diretamente da escola. Hoje tem que passar pelo menos um ano na universidade. Então tinha um hype muito grande falando que ele seria o próximo Michael Jordan. E ele correspondeu a todo esse hype. Tanto que ele muda a história do Cleveland Cavaliers. O Cleveland nessa temporada aqui, ele se classificou para os playoffs. É a primeira vez, desde 1998, que o Cleveland se classifica para os playoffs, que é a fase final, sem ter o LeBron James do time. Quer dizer, são 25 anos. O LeBron passou ali 8, 10 anos com o Cleveland, aproximadamente. Não sei o número exato. E sempre indo ao playoffs. Acho que só o primeiro ano dele que ele não foi. E aí depois o Cleveland volta. Depois dessa última saída do LeBron do Cleveland, que foi para Los Angeles. O Cleveland não se classificava mais para os playoffs. E esse ano voltou. Então ele teve um impacto muito grande na franquia. Inclusive, deu aquele primeiro título. Aquela história fantástica da virada. Contra o meu Warriors. Mas eu acho que o LeBron foi o melhor rival que a gente pôde ter. Tanto para ganhar dele, que é uma maravilha. Quanto para perder dele. Porque a desculpa é, vocês perderam. Estava 3x1, mas perdemos do LeBron fazendo 40 pontos para o jogo. Então não tem vergonha nenhuma em perder para o LeBron. Foi uma história fantástica. Era uma situação em que nunca ninguém tinha conseguido, em finais de NBA, ter uma virada. Estar perdendo por 3x1, uma série melhor de 7. Então você precisava ganhar 4. E tomar essa virada. E o Golden State ainda tinha dois jogos em casa para fazer. Você tinha todo o favoritismo a favor da equipe do Golden State. E o LeBron James. Eu acho que teve uma provocaçãozinha ali do Clay Thompson. Que aquilo ali foi a faísca. Eu acho que também o Draymond Green, que quando ele foi ejetado no jogo, fez diferença. E ele, dizem que ele deu um chute nas partes baixas. Mas ele falou que foi sem querer. Não sei do Draymond Green, a gente não sabe. Mas ali fez diferença também. Fez, fez muita diferença. O Draymond Green não jogar o jogo 5, para mim, foi fundamental. Porque o jogo era em São Francisco. Ali podia acabar 7. Tinha que matar. E uma vez que você não ganha esse jogo, e aí você volta para a Cleveland, Cleveland ganha de novo. Aí a pressão foi toda para o lado do Golden State Warriors. Quem precisava ganhar, quem tinha essa obrigação, entre aspas, de ganhar, era o Golden State Warriors. E aí a Cleveland já foi muito mais leve para esse jogo 7. Já conseguimos levar para o jogo 7. Tá bom. O que ele fizer aqui está ótimo. Só que daí você tem o LeBron. Competitividade lá em cima. O cara que... Aquele toco nigodá lá. É espetacular. E aí você tem um... Um Kyrie Irving, ainda jovem. Ainda bastante controlado pela liderança do LeBron James na equipe. E faz uma partidaça também. Mete uma bola de 3 fundamental para dar vitória aí. E aí coloca, né? A cidade de Cleveland não conquistava um título em uma das grandes ligas americanas há 50 anos. E vem o LeBron com essa história maravilhosa de virada. E consegue dar esse partido. Agora, se o Golden State tinha quase certeza que ia ganhar em 2016, ninguém botou fé em 2022. E o Golden State ganhou. Aquela final, você chegou, eu assisti os podcasts você falando, você chegou a botar o Celtics como favorito. Você não esperava que o Golden State fosse vencer? Eu achava que defensivamente o Celtics poderia dar problema. Porque o time do Boston tem jogadores grandes que para o jogo do Golden State pode atrapalhar um pouco mais. Que é o quê? Você contestar os arremessos ali de 3 pontos, né? E era um time que estava vindo, a gente falou aqui, desde o dia 8 de janeiro de 2022, que não perdia dois jogos seguidos. Quer dizer, era muito difícil, estava muito embalado, esse time estava muito treinado. Só que daí vem a experiência do time campeão. Era a sexta final em 8 anos para o time do Golden State. Ou seja, você não tem aquela pressão de ter que ganhar. Já chegaram 3, pô. O título ali não vai faltar, principalmente para o trio, Draymond Green, Stephen Curry e o Klay Thompson. Agora, eles vão lá, jogam mais tranquilo, tanto que eles estão perdendo a série por dois. Para mim, essa cena é emblemática, né? O jogo 3, o Boston ganhando o jogo, ia ganhar o jogo e aparece foco no Stephen Curry. E ele, assim, perdendo o jogo, com um sorrisinho. Tipo, aquela, é, vai lá, então tá, já manjei aqui o que eu tenho que fazer. Brinquedinho assassino. Impressionante. E aí, eles ganham três jogos seguidos do Boston Celtics, que era muito difícil, sendo dois deles jogando no Tilly Garden em Boston. Meninos, antes de continuar, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Eu fiz a nossa marinada do nosso prão. Como eu falei para vocês, esse aqui é um buttermilk. Entretanto, no Brasil, o buttermilk, o leitelho, ele não é mandado, ele não é utilizado pela indústria para alimentação humana. Não desse jeito. Ele é mandado para as empresas de whey, para você tirar. Ele é mandado para várias empresas, inclusive para alimentação de animais, porque ele é extremamente nutritivo. Então, como no Brasil a gente tem uma produção suína muito grande, ele também faz parte da alimentação suína, inclusive. Legal. A gente não tem esse produto vendendo no supermercado. Entretanto, ele é um produto lácteo, ácido. Então, ele pode ser facilmente substituído pelo iogurte. Então, aqui, nós substituímos o nosso buttermilk pelo que nós temos no mercado brasileiro, que é o iogurte grego, que ele tem uma consistência um pouquinho mais resistente do que o nosso iogurte integral natural. Ele fica muito líquido aqui. E aí, quando você vai passar na farinha, ele solta muito. Então, o iogurte grego, ele é excelente para isso. Então, aqui, nós fizemos uma base bem deliciosa de tempero. Nós colocamos iogurte grego, nós colocamos tomilho em pó, louro em pó, pimenta caiena. Lembrando, todos os ingredientes estão aparecendo aqui debaixo. Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, ele entra para dar uma reação juntamente com a acidez desse iogurte. Então, a gente vai ter uma reação de anulação, só que isso vai fazer também com que haja um amaciamento dessa carne. Aqui, nós estamos utilizando filé de coxa de frango sem osso. Filé, então, não tem osso. Só que sem pele também. Por que a gente está utilizando sobrecoxa? Porque o peito, ele tende a ser muito seco. Com essa receita, ele fica delicioso. Mas é muito mais gostoso fazer com a sobrecoxa, que é uma carne mais gorda, é uma carne mais saborosa, é uma carne mais suculenta naturalmente. Então, aqui a gente deu umas batidas nela para ela ficar bem flat e aí nós temperamos. Então, aqui nós temos bicarbonato, nós temos sal, pimenta do reino, alho em pó, cebola em pó, pimenta caiena, páprica doce, tomilho, manjericão, mostarda em pó, pimenta do reino. Então, ele é bem saboroso. Misturamos tudo e aí nós vamos levar para a nossa geladeira por pelo menos de 4 a 6 horas, podendo ser de um dia para o outro, podendo ser até 48 horas. Passando disso, a gente já sai aí da segurança alimentar do frango. Logicamente, o burbuzinho não vai deixar vocês comerem um frango sem tempero. Então, aqui pela magia do cinema, nós já temos um frango bem marinachinho. Delícia! Então, eu vou deixar ele aqui. Eu coloquei a minha gordura, que eu tenho óleo de canola, estou colocando para esquentar. Vou deixar esse óleo esquentar a 165, 170 graus. Não é um óleo muito, muito quente, porque o frango ele precisa cozinhar no momento da fritura. Enquanto isso, nós vamos fazer... Ah, meu Deus do céu! A nossa farinha de fritura. Aqui, para a gente fazer a nossa mistura de farinha de fritura, nós vamos utilizar duas farinhas. A farinha de trigo, que é a base da fritura, a base da crostinha. Só que para a gente dar aquela crosta bem dourada, bonita e deliciosa, nós vamos utilizar uma pequena parte de amido de milho. Pode ser amido de milho ou farinha de arroz. Um dos dois fica ótimo. O que acontece aqui? A farinha de trigo, ela tem muita proteína. Tendo muita proteína, ela também... A proteína, quando ela é misturada com algo líquido, por mais que a gente não vai mexer muito, ela vai desenvolver um certo tipo de glúten aqui. Quando a gente tem farinha, quando a gente tem a proteína, a gente dá a farinha, a gente desenvolve glúten fatalmente, mesmo que seja pouco. O glúten, ele tem um poder de retenção de umidade. Por isso que quando a gente frita alguma coisa que leva muita farinha de trigo, ele tende a soltar a casca. Essa casca tende a umedecer. Essa água, ela não sai da carne, ela sai da própria farinha, que segurou a umidade. Entendeu? Então, para evitar isso, nós diminuímos a quantidade da receita total de proteína, coloca no amido, que não retém umidade. Então, aqui nós vamos temperar com um pouco mais de bicarbonato de sódio. O bicarbonato, ele entra aqui, porque ele também diminui a temperatura de reação de maia e caramelização, ou seja, isso aqui vai ficar bem mais dourado, bem mais bonito. Vamos colocar a nossa pimenta do reino, que dá aquela característica da farinha do frango frito, que tem aqueles pontinhos mais escuros, é a pimenta do reino. Eu posso fazer uma pergunta? Lógico! Não, porque eu lembro lá da minha mãe cozinhando um frango empanado, e ela usava farinha de rosca. Sim. E por que de não usar a farinha de rosca? Aqui a gente não está usando farinha de rosca, primeiro, ela não é... Não é da receita. Não é da receita. Ela não é uma base que se usa na região oeste americana, ela é uma base muito mais italiana, tá certo? A gente vai ver algumas bases italianas fazendo o frango frito com a farinha de rosca, mas não é essa a receita. Tá. Tá certo? Mas poderia ser feito sem problema nenhum. Vou colocar também um pouco de alho e cebola em pó, bem pouco, um pouco de páprica. Páprica, eu gosto. Bem pouco, se colocar muito ela tende a queimar. Então a gente coloca bem pouquinho, bem pouco, aqui cadê? A cebola. Ali a gente colocou o alho e aqui a gente vai colocar a cebola. E, logicamente, um pouco de sal. Não vamos colocar muito porque esse nosso frango já está temperado. Então aqui nossa farinha está pronta, nosso franguinho está bem temperadinho. Então eu vou pegar o meu franguinho, vou passar na minha farinha, vou apertar bem, isso é muito importante, aperte bem, passe nele todo, não deixe nenhum pedacinho sem. E aí você bate bem para ele dar aqueles vulcos dentro dele, para ele ficar bem assim, aqueles sucos bem bonitos dentro, bate bem e aí nós vamos levar para a nossa fritura. Enquanto isso, a rocha. Isso aí. Não, eu ia perguntar que eu vi você com essa camisa aí dos Estados Unidos. Pois é. Dá para ver um pouquinho. Dá onde que é essa camisa aí? Essa camiseta aqui foi um presente que eu ganhei de um amigo meu lá de Piracicaba. O rio de Piracicaba. Beleza, hein? E é uma camisa histórica, né? E também até acho que de colecionador, porque é uma camisa da equipe americana do Dream Team original, de 1992. Então é uma camisa comemorativa. Essa daqui é do Charles Barkley e tem aqui o USA na frente. Atrás não sei se vai dar para ver um pouquinho também, se dá para ver alguma coisa aí do Barkley. Os times que jogaram, né? Tem os times que a seleção americana venceu nas Olimpíadas. Foram oito jogos, oito vitórias. O Brasil, o Brasil. O Brasil jogou também. Dá para ver duas vezes a bandeira da Croácia aí também. Que os Estados Unidos jogou com a Croácia na primeira fase e jogou na final. A Croácia que tinha um Tony Kukoc. Quem assistiu lá o The Last Dance sabe ver toda a história de relação ao Michael Jordan e Scottie Pippen com o Tony Kukoc. E aí eu acabei ganhando um presente que eu fiquei muito feliz de ter ganhado. Camisa linda, aliás, hoje é a primeira vez que eu uso essa camisa. Aquele meu amigo de Piracicaba que me deu essa camisa. Como é que ele chama? Ele chama Alexandre. Olha, Alexandre, manda uma para nós aqui. Alexandre, que é o seu amigo. Eita, o Alexandre tem uma cervejaria lá em Piracicaba. Cervejaria aí. Você fala da Pura. Ah, o homem. Ah, viu? Ele conhece até. Eu morei ali na Grande Ogozé. É, ele conhece a receita do mundo todo, essa da cidade dele. Exatamente, né? E o Xandão, um abraço, Xandão, querido. E aí ele falou, poxa, eu comprei essa camiseta, mas eu nem vi o tamanho. E aí ficava muito grande para mim. Puxa, eu lembrei de você. E aí ele me deu essa camiseta, obviamente, com uma cervejinha. Ele mandou a sua camiseta, né? Enfim, e cara, muito legal, muito feliz. Uma outra história que é, que inclusive daí eu fiz questão de mostrar essa camiseta para o meu sogro. Não sei se todos sabem, mas o meu sogro jogou ali em 1992. Jogou contra esse time dos Estados Unidos. Caraca. Ah, meu sogro é o Marcel. Quem é? Ah, Marcel, pô. Marcel. Lógico. Ele é craque, caramba, eu não sabia. E ele adorou, não sei se ele não quis pedir, poxa, essa camiseta aí. Porque, inclusive, tem a parte da história dele aqui também. Então, por isso que eu gosto muito dessa camiseta, tenho muito carinho por ela e uso em ocasiões especiais. E como é que é jogar a Olimpíada? Você também jogou. Joguei, joguei as Olimpíadas de Londres e a do Rio. E a Olimpíada de Londres, obviamente que a do Rio foi especial, porque jogamos em casa. Mas a de Londres, a gente teve toda uma história que a seleção brasileira de basquete estava fora das Olimpíadas desde 96. E a gente foi jogar um pré-olímpico em 2011, em Mar del Plata, na Argentina. E eram só duas vagas. E a Argentina com aquele time fortíssimo, campeão olímpico e tal. E aí tinha a República Dominicana com três jogadores NBA. Você tinha Porto Rico, time muito forte. E a gente estava desfalcado. A gente foi jogar esse pré-olímpico sem o Anderson Varejão, sem o Nenê e sem o Leandrinho. Que eram os três principais jogadores que estavam na NBA na época. E aí, cara, a gente foi, treinamos 55 dias, fechado num hotel e treino, treino, treino. E aí depois mais 15 dias de competição. E nós conquistamos essa vaga junto com a Argentina. Então teve, obviamente, um gol especial. Quando a gente chegou na Vila, em Londres, eu lembro também que a gente jogou uma semana antes. Porque até caía a ficha. Caraca, estamos aqui mesmo. Conseguimos. Conseguimos, legal. Beleza, três diazinhos para cair a ficha e depois já estava pronto para a competição. Qual foi o jogo mais especial que você já jogou na sua vida? Foi pela seleção? Eu gosto de citar dois jogos. Na verdade, três jogos. Esse da classificação para as Olimpíadas, que foi contra a República Dominicana. Teve um jogo, quando eu jogava na Itália, que a gente ganha num time que era favorito e a gente se classifica para as finais da Itália. Quer dizer, aquela temporada, o nosso objetivo era ficar entre os oito. E o time encaixou tão bem que a gente foi para as finais. E nesse jogo tem um lance específico em que eu pego um rebote, sofro uma falta de cesta e praticamente liquido o jogo ali. E, cara, o ginásio lotado, oito mil pessoas, todo mundo ensandecido. Eu lembro que a gente ganhou e foi para a final, eu acabei praticamente pelado naquele jogo. O galera tirou minha roupa, a camiseta, short, estava só com a Laika, que a gente usa para jogar para o baixo ali e tal. Porque o pessoal estava ensandecido. Era um time que tinha caído para a segunda divisão, porque tinha ido à falência, depois se recuperou e estava renascendo naquele momento. E o terceiro jogo é uma final pela equipe de Brasília, que foi o jogo 2 das finais de 2011, que a gente jogou em franca. E é aquele momento que você vê o ar e parece uma bacia, né? Tudo que eu jogava caía na bola e falava, não, dá bola aqui, dá bola aqui. Aquelas noites, né? O americano fala muito, I'm in the zone, né? Estou naquele momento. Estou no momento. Estou no momento. E foi aquele jogo que eu guardo que foi muito especial, né? Eu acabei fazendo 17 pontos no último quarto com aquele jogo. Caraca! É, praticamente tudo sozinho. Claro, sozinho é o modo de dizer, tá? Tem os meus companheiros ali que sem eles também não daria para conquistar aquele título. Ainda mais jogando em franca, né? Franca é o templo do basquete brasileiro aqui. Então são esses três jogos que eu lembro com muito carinho e vem logo na cabeça. E deixa eu te perguntar uma coisa. E como está o basquete brasileiro hoje? Como está a cena do basquete brasileiro hoje? Olha, o basquete, eu vivo um mix aqui, né? A gente está, em relação à seleção brasileira, masculina, a gente está num entre gerações, né? É praticamente aí o final da minha geração que acabou não... Tem só o Marcelinho Ertes que ainda está jogando, né? E vem toda uma galera nova. Então a gente precisa ter um pouquinho de paciência com eles porque eles precisam ganhar um pouco mais de cancha. Agora, a cena do basquete brasileiro em geral, a gente tem aí o NBB que deu uma boa reestruturada no campeonato de clubes masculino. A NBB também está tentando ganhar essa força que ganhou o masculino. A NBB é do campeonato feminino, né? Mas eu ainda vejo um problema muito grande. A gente trabalha ainda muito mal a nossa base, né? Então a gente precisa ter mais gente praticando basquete. Quanto mais garotos e garotas praticarem o basquete, mais chances a gente tem de revelar excelentes talentos aí para a nossa humanidade. A NBB cresceu no Brasil, assim, custa mais acesso, né? As pessoas, a gente podendo assistir a NBB. Então eu vejo, assim, esse público que consome a NBB aumentando, né? Isso pode ser bom para fomentar o basquete aqui, né? Eu acho. E a NBB faz um trabalho fantástico também, né? Porque daí é um outro mundo e uma outra chegada da NBB, assim, investindo realmente no Brasil. Isso, sem dúvida alguma, vai fomentar muito mais. Além de todas essas inúmeras transmissões que a gente tem nos diversos canais, seja de TV, de streaming, que tem as transmissões disponíveis, né? A NBB também faz algumas ações muito interessantes. Até mesmo a gente está vendo aí o Anderson Varejão no Brasil nesses dias aqui que ele está... O Cleveland Cavaliers está reformando algumas quadras para o pessoal poder praticar, né? Você tem o programa da NBB Basketball School, que hoje está em mais de 200 cidades... Quer dizer, mais de 200 unidades. Acho que são mais de 100 cidades no Brasil todo. Sim, sim. Meu primo jogou também o campeonato na NBB por escola. Isso. Teve o programa da ajuda na NBB que foi feito também, que foi um sucesso. Então, tem uma série de ações que isso, obviamente, isso é um trabalho de longo prazo. A gente não vai ver, ah, por causa disso, daqui 3, 4 anos vai sair um jogador para a NBB. É difícil, pode ser jogador, mas não sei se por causa já dessa ação. Mas eu acho que talvez daqui a 10 anos a gente possa ver um... É aí uma base maior, né? Uma base maior de praticantes, uma base maior de fãs. Eu acho que é isso que é importante, né? Você ter um público consumidor, um público consumidor, ele vai aumentar essa base de praticantes também. Aí falando em público consumidor e falando em Golden State, Você não acha que a dinastia Golden State não trouxe um público maior para a NBB e revolucionou? Eu acho que o Curry, o Clay, o Splash Brothers revolucionaram a NBB de um jeito que trouxe muita mulecadinha, assim, para o basquete, né? Não, muito, muito, né? Eu acho que hoje, principalmente o Stephen Curry, ele tem um papel tão fundamental quanto o LeBron James teve. E ainda tem o LeBron James. De influência, né? A NBB gosta muito de contar histórias, né? Até se você conversa com os executivos da NBB, eles falam, né? O nosso produto é contar histórias através do basquete, né? E é obviamente que para essas histórias ficarem atraentes, você precisa de personagens atraentes. E esses são personagens maravilhosos. Então, quando você vê o Stephen Curry, ele é um jogador dominante? Não. Mas ele mudou o jogo. E são poucos jogadores que mudaram o jogo. Por exemplo, o Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal mais na nossa época e tal. O Shaquille O'Neal foi um jogador dominante extremamente. Mas ele mudou o jogo. Só o Rec é Shaq, que mudou a regra. É, mudou a regra. Mas assim, a maneira de jogar já se jogava com homens grandes, próximo à sexta. Então, o Stephen Curry mudou a maneira com que o basquete é jogado. E eu acho que são essas histórias que a NBB explora muito bem para trazer um público ainda maior. O americano transforma tudo em show. Ele tem esse poder mediático incrível de transformar tudo em história e dinheiro. Exato. E eu acho que é esse o grande lance da NBB. Porque é claro que você vai ter os apaixonados pelo esporte. Mas hoje você pega, vamos imaginar, o turista brasileiro que vai para alguma cidade que tem um jogo, que tem um time de NBB. Ele pode não ser um apaixonado pelo basquete, mas ele vai pela experiência de viver o que ele vai viver ali no ginásio. E quando você vai num ginásio, num jogo de NBB em loco, você tem ali, óbvio, tem o jogo, mas você tem as lanchonetes, as lojas, o show no Miracuada, as cheerleaders, uma série de ações que acontecem, o mascote. Quer dizer, você tem tanta coisa para ter mais atenção que às vezes você não vai precisando do jeito do jogo. Não, você sabia que eu já entrei em quadra com o Golden State? É mesmo? É, tá vendo? É, só você que jogou o gol. Ele tem que ter o horário para ele se aparecer. Vai, meu amor, que roxa! Não, na Florida Cup eu entrei em quadra com o Golden State, lá conseguiram, né, que a Florida Cup é lá em Orlando. Eles jogaram contra o Orlando e aí me botaram junto com as crianças. E eu entrando em quadra junto com as crianças, assim, ó. Você tem orgulho disso? Eu pareci uma criança. Você tem orgulho disso? Eu pareci uma criança também, porque os caras gigantes. Aí eu fiquei, estava o Iguodala e o Clay Thompson. E quando eu passei, eu estava tão emocionado de estar ali do lado dos caras que eu falei, Iguodala é meu fã, Iguodala sou seu fã. Aí ele respondeu, keep walking. Continue andando. Iguodala sou seu fã e continue andando. Move, bitch! Aí eu vejo o Iguodala na TV e falo, já troquei uma ideia. Tem que você saber o que foi, né? Mas foi um momento especial. Nossa, gente! Meu parceiro, Iguodala é meu parceiro. Aí você jogou com o Lebron e eu conversei com o Iguodala. Está vendo? Tomou um pito, mas conversou. Tomou um pito, mas conversou. É possível se tornar uma conversa. E você acha que o Golden State esse ano tem chance? Agora vamos ser positivos aí com os torcedores. Olha, acho que a gente está presenciando essa temporada aqui uma das temporadas mais equilibradas da história. Também acho. Não é só dos últimos anos, não. E o Golden State é o atual campeão. Não vem fazendo uma grande temporada, mas teve alguns problemas durante essa temporada. Eu acho que é fundamental para o Golden State realmente ter alguma chance mesmo. É fundamental a volta do Andrew Wiggs. O Andrew Wiggs ficou fora aí cerca de 20, 22 jogos por um problema pessoal. Sim. E aparentemente parece que ele volta agora para os playoffs. Então ele é um jogador importantíssimo porque ele dá uma consistência defensiva, que é onde o Golden State está sofrendo esse ano aqui muito. E no ataque também. A gente brinca, né? Não tem a mão quadrada. Porque tem jogador que a gente fala que tem a mão quadrada. É, o Messi não mete a bola. Não, mas ele tem talento e pode ajudar. Ele já foi fundamental nas finais do ano passado. Eu acho que eu teria medo de enfrentar esse Golden State completo. Vamos ver, né? Nunca se sabe. E aí, chefe? Acabou ou não? Estou sentindo cheio. O frango está frito. Agora, nós estamos dando uma belíssima tostada nesse nosso pãozinho que a gente passou uma manteiga. Olha aqui o nosso pãozinho. Eita. Ó, agora os tampinhos aqui. Vamos deixar eles pegarem uma cor. Mas eu vou mostrar um negocinho para vocês antes. O que vocês acham disso daqui, ó? Hum. Já quero bem escar. Peraí, bebê. Que desespero é esse? A questão agora é a seguinte. Cada um aqui vai montar o seu sanduíche. Nós temos aqui alface. Hum. Nós temos tomatoes. Peacles. Hum. E a verdade... Por favor. A verdadeira maionese, Helmers, meu amor. Ela que vai deixar o nosso sanduíche mais maravilhoso ainda. Eu vou montar a minha com a minha verdadeira maionese. Porque quem fez fui eu. Pega pra mim, meu amor, por favor. A verdadeira maionese que eu não chego lá. Ah, braço comprido. Pra isso que você serve, né, meu amor? Pelo amor de Deus. Então aqui eu vou pegar, vou pegar esse bem daqui, vou colocar uma alface, vou colocar duas fatias de tomate, vou colocar umas fatiazinhas aqui de picles, vou pegar aqui um frango frito, olha isso daqui. Vou pegar a minha verdadeira maionese Helmers. E aqui, bebê, tem que ser assim, não pode ter mixaria. Hum, esse é o meu, né, esse é o meu. O seu é você que vai fazer. É, colocar a mão na massa. E nós vamos coroá-la. Não pediu pra fazer nada. Nossa, o sanduíche aqui. Hein, Bruno, dessa vez você nem pediu minha ajuda, hein? Aqui você vai fazer o seu aqui. Se vire. Não confio, amor. Aqui, bebê, ó. Olha isso aqui. Deixa eu só dar um aqui. Aí, ó. Olha isso daqui. Olha essa suculência. Olha esse sabor. Você só vai ter se você fizer a sua. Ah, pode deixar. Eu ainda vou pegar mais uma aqui enquanto vocês fazem. Vamos fazer a de vocês. Posso fazer? Pode. Eu ainda vou colocar mais um pouco da minha verdadeira aqui, ó. E vou esperar vocês. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou te imitar, né? Porque você que é o chefe. É o chefe. O negócio ficou bom. É time que tá ganhando no set. Não, é bom mexer? De jeito nenhum. Né? Vamos lá. Pegar esse tomate aqui. Aí, enquanto você vai fazer, eu vou fazer uma rima, então, em homenagem. Opa, aí sim. E aí, o que não pode faltar na rima? Vou falar o tema de basquete. Pode falar. Um game winner. Um game winner. E você, chefe? Frango frito. Frango frito. Essa eu quero ver. Hoje o rango tá bonito. Tem aqui o frango frito. Enquanto o Golden State espera a volta dando a Wiggins, eu tô esperando o mesmo Elfried Chicken aqui do lado do meu parceiro, que não é beginner. Esse já fez muito game winner. É, eu tô falando o Guilherme Giovanone. Olha o tamanho do pão. Dá pra ver que tá com fome. Mas tudo bem. Com fome eu também tô. Assim que eu vou. Porque o Fábio Braza representou. Ele até derrubou maionese pra fora. Mas tudo bem. Se você não comeu, o Braza devora. Pão, Lucas. Bota aí no pão. Pede ajuda pro Bruno Salomão. Que situação. Com o cara que já jogou na seleção brasileira. Olha que carreira. Olha que momento especial. Aí dá pra ver que esse cara tá com moral. Olha só. Tá até saindo baba. Diferente do frango que você comia em Piracicaba. Shade. Muito bom. O Shade em Piracicaba. Este é um sanduíche pra um homem desse tamanho. Pois é. Olha aí, gente. Deixa eu colocar aqui. E agora você não vai fazer o seu não, meu bem? Se eu der um mordidão aqui, vai cair tudo. Como é que eu tiro ele daqui, ó? Aí, ó. No box-out. Dá pra fazer uma rima com o box-out? Ah, vou explicar. Mas se eu for dar o box-out, você me dá o nocaute. Aí, ó. Mas eu quero comer pra que o meu frango não falte. Ele tá comendo todos. Se não, depois eu me ferro. Come logo, assim. Passa o corrimo e come, menino. E eu espero que vocês tenham gostado. E esse é o sabor irresistível da NBA, meu amor. É realmente que deu um sabor incrível aqui no nosso sanduíche. O que vocês acharam? Maravilhoso. Um burro. Muito obrigado. Muito obrigado, de verdade. Não sei. Bruno, não. Muito obrigado. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Deixe o seu comentário. Deixe o seu like. Ajuda a gente, demonia, a crescer. Manda aí no grupo dos seus amigos. Manda aí pra sua família. Pra eles assistirem. Pra eles darem um like na gente também. E nos sigam também nas redes sociais. Exatamente. No Instagram. No Twitter. O meu é o Giovannoni12. É bom falar também, né? Giovannoni12 é só seguir lá. Giovannoni12, que agora tá aqui falando do Golden State. Logo Mais vai estar transmitindo a final e o Curry ganhando mais o MVP de finais. É só. É o meu palpite. Tô falando aqui. Pronto. Com o Andrew Wiggins. Um beijo pra vocês. Tchau, senhores e senhores. Gente, isso aqui ficou. Cara, a maionese, ela tá muito. O cara realmente é foda. Corta. No horário. Esse bagulho tá bom, hein? Flamengo frito. Não. Agora, senhoras e senhores, que eu mais amo. Não, é muito bom. Você gostou, bem? Nossa senhora. De verdade. Eu amo. Aê, muito bom. Muito bom, muito bom. Deve uma sujada aqui, mas não tem problema não, né? Mas é pra sujar mesmo. Gente, eu sei que acabou a gravação, mas eu vou continuar comendo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.